E aí pessoal, o delegado falou por aqui, vamos dar mais uma dica de segurança para vocês, a dica para não comprar um carro clonado, dublê, aquele carro roubado, furtado, que as pessoas anunciam na internet e sempre tem um apressado, uma pessoa foita que vai lá e compra, paga em dinheiro, faz transferência bancária, depois quando vai passar o carro ou na vistoria do Detran, percebe que o carro, descobre que o carro é roubado ou furtado, aí fica no prejuízo, sem carro e sem dinheiro. Vamos lá gente, eles anunciam, os estelionatários anunciam esses veículos nesses sites de venda, colocam o preço 20, 30% mais barato, a vítima se interessa, corre para ver o carro, só que ela não se atenta a alguns detalhes, numeração de chassi que fica nos vidros, debaixo do banco, atrás, depende do modelo, pesquisa na internet, você vai saber onde fica, a numeração de chassi do carro que você quer comprar, não verifica a placa, o lacre, aí o estelionatário ele vem com um laudo falso, um laudo feito dessas lojas de vistoria, ele fala, ó, já adiantei, já fiz, o carro é da minha cunhada, o carro é do meu irmão, do meu primo, é só fazer o depósito bancário, já leva o carro, está aqui, depois a gente acerta o documento, a vítima com pressa, achando que vai fazer um bom negócio, vai lá e cai no golpe, deposita o dinheiro, vai fazer a vistoria no Detran e perde seu dinheiro, então não tenha pressa para comprar veículo, tem muito mais oferta do que procura, seja calmo, vá você na loja de vistoria, acompanhe você a vistoria do veículo, e aí sim você pode acreditar no laudo, faça a transferência para quem está no documento, vá no cartório junto, tome essas precauções para vocês não caírem em golpe, fica aí a dica, por incrível que pareça, é muito comum e tem muita gente de bem caindo nesse golpe, um abraço a todos, Deus conosco!